Galera, aqui é um lugar onde poucos turistas vêm. Normalmente o movimento está do outro lado da cidade, que é o Museu do Vaticano, a parte da Catedral de São Pedro, que a gente já passou por ela. Aqui é um lugar mais especial. Nessa aqui é como se fosse uma rotatória. E como eu disse para você já, o encanto de Roma é que parece um museu a céu aberto. Você tropeça nos monumentos, tropeça na história. Então aqui atrás de mim você pode ver que tem um monumento muito legal, que é a estátua em homenagem a São Francisco de Assis. Só que por que é legal de Roma? Você sai de um monumento e tropeça no outro. Aqui atrás está a Murara Aureliana, já com um dos portais de entrada para a cidade de Roma. A gente está dentro da cidade agora, que é o portal de São Giovanni. Pensa num portal que foi construído em 1574. Olha quanto tempo. Então a gente está tropeçando na história e viajando no tempo. Já lá atrás, aqui é a entrada então, o portal de São Giovanni. Você entra para a cidade e já dá direto com uma das maiores basílicas da cidade, que é a Basílica de São Giovanni. Você imagina que essa basílica é do século IV. Então a gente está passando numa das áreas mais antigas aí da história do mundo, né? Roma, a cidade milenar. Você pensa aí que essa basílica, a Basílica Católica, o trono do Papa estava lá dentro, até um tempo atrás. Ela é uma das igrejas mais fortes fora dos muros do Vaticano. Então, dica. Portal de São Giovanni, Basílica de São Giovanni. Vem para cá que você vai curtir bastante. Valeu? Vem para cá que você vai curtir bastante.